E aí meu joão, bom dia! Tem uma bomba aí pra encher esse pneu? Tem o que meu patrão? Bomba pra encher esse pneu aqui na frente Olha o nome aí Borracharia Pelo amor de Deus Olha o nome aqui, não não, olha o nome aqui Olha o nome aqui, por favor, pelo amor de Deus Olha aqui, não não Olha esse nome Olha a foto dos pneus, olha tudo Aí você me pergunta assim Enche o pneu, meu amigo Pelo amor de Deus Me ajude, homem Não, não enche o pneu não Não tem como encher não Não tem condições não de negócio desse É isso que acontece todo dia aqui O cavio me pergunta assim, enche o pneu na borracharia Eu não aguento não Tem condicionamento Eu vou deixar você na mão que é pra você aprender Valeu, meu joão, valeu Vou atender outro cliente aqui que é mais futuro Fui!